Eu vi aqui, cheguei em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, arroba, tu mata Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Eu vi aqui, cheguei em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, arroba, tu mata Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora Se eu te perdi, para arroba, tu fica fora